Um final de semana de muito trabalho para a polícia. Preso do regime semiaberto condenado por homicídio é acusado de furtar gado. E os furtos estariam acontecendo na região da Vila do Vê. Boa tarde aos amigos da Vila do Vê. O acusado já está novamente atrás das grades. Como nos conta a repórter Lenil da Cavalcante. Veja. Olha, exatamente isso. A prisão do Gilberto Oliveira Macedo, de 46 anos, é resultado de uma investigação realizada por agentes da 3ª Delegacia de Polícia em Rio Branco, comandados pelo delegado Carlos Baima. A acusação é furto. Detalhe. O Gilberto é condenado a 15 anos de prisão por crime de homicídio. Dos quais cumpriu 3, estava em semi-liberdade e ainda responde um processo por porte ilegal de arma. Ele está sendo acusado de furto de gado na região da Vila do Incra e Projeto Humaitá. Nós vamos conversar aqui com o delegado Carlos Baima, que durante as investigações decidiu solicitar a prisão do Gilberto. O juiz acatou e os agentes do grupo especial de capturas da Polícia Civil o prenderam e o entregaram aqui ao delegado. Qual vai ser o destino do Gilberto, delegado? Então, nós temos testemunhas lá, vítimas inclusive de furto de gado, que se diz ameaçada pelo Gilberto. Deixe de nominar o nome dessa pessoa, mas está tendo um inquérito, se a imprensa quiser ver, tendo um inquérito isso aí, que ele passa lá, tipo ameaçando, passa de moto. As vítimas lá estão verdadeiramente assustadas. E nós agora prendemos ele por força de mandado de prisão, a terceira vara criminal, um juiz competente e inteligente nos concedeu a prisão. E nós cumprimos. Quero aproveitar o meio de imprensa e dizer que quem se considere vítima do Gilberto, vítima de furto, de gado, que se apresenta à delegacia dentro de um tempo hábil, porque depois de acusado preso, nós temos 10 dias para concluir inquérito. Estamos lá à disposição das vítimas que queiram nos prestigiar, dando depoimentos. Estamos lá aguardando. Vale ressaltar ainda que a polícia sabe que o Gilberto, nessa acusação, não agia sozinho e continua as investigações. Portanto, o que o delegado Carlos Baima solicita é que as pessoas que, porventura, tenham sido vítimas de roubo de gado e que suspeitam que tenham provas de que o Gilberto ou os seus comparsas estariam envolvidos, que procurem a terceira delegacia de polícia, terceira regional, localizada aqui no bairro Sobral. Só assim haverá justiça. Agora, o que mais incomoda a polícia e as autoridades, inclusive o juiz que decretou a prisão do Gilberto, é que a maior parte das pessoas que foram vítimas dessa ação criminosa são pequenos produtores que tinham duas, três cabeças, inclusive gado, que seria gado manso para puxar carroça, e que eram furtados e mortos aí para a venda da carne de forma clandestina. Lenilda Cavalcante para o Gazeta Alerta.